No ndmais.com.br tem uma informação de Indaial agora sobre distribuição de absorventes de graça em escolas em municipais de Indaial. Bruna Zicora ao vivo, da redação integrada, dando a informação pra você agora. Boa tarde, Bruna. Oi, Rodrigo. Boa tarde pra você, pra quem tá em casa, ligadinho no Balanço Geral nesta sexta-feira. Olha, um projeto muito bacana na cidade de Indaial é o projeto Novo Ciclo, então, que distribui absorventes de graça nas escolas municipais da cidade de Indaial. A iniciativa, então, busca promover justamente a educação sobre a dignidade menstrual das estudantes da rede municipal. A ideia surgiu inicialmente justamente pelas próprias alunas da rede municipal de Indaial, integrantes dos grêmios estudantis. O objetivo era garantir a frequência escolar e a participação das atividades dessas adolescentes durante o período menstrual. Além da distribuição de absorventes de graça, então, nas escolas, o projeto também pretende distribuir bolsas térmicas e materiais de divulgação, além da colocação de porta-absorventes nos banheiros das escolas nesses próximos meses. Atualmente, só pra gente ter ideia, já foram distribuídos 2 mil absorventes nessas escolas. As estudantes são mensalmente contempladas, então, com um kit de absorventes pra levar pra casa, inclusive, aí no período de férias ou recesso escolar. Pra você de casa que ficou um pouco curioso, quer saber mais sobre esse projeto criado, então, né, desenvolvido pelas próprias alunas da rede municipal de Indaial, só continuar acessando, navegando o portal ndmais.com.br barra Lumenau. Rodrigo?